Nesta edição de Mais Vida, nós estamos aqui na cozinha do Hospital Central de Maputo. Vamos acompanhar uma forma acessível dos cozinheiros, não só da cocaíra, sobretudo vamos saber como é que devem tratar os doentes, não só a confeição também dos alimentos, aqui no espaço Mais Vida. Veja a seguir. Para trabalhar numa unidade de alimentação, vulgo cozinha, ou quem manipula alimentos deve ter o quê? Cartão de saúde que diz que o quê? Que confirma a sanidade do manipulador. Então, todos que estão aqui a trabalhar na cozinha possuem cartão de saúde. Até a Orlanda Nutricionista estou aqui, os administrativos estão aqui, porque nós aprendemos que o manipulador não é só quem corta tomate ou quem está na panela, é todo aquele que lida com o alimento, desde o agricultor. Então, isto deve estar também nas vossas copas, quando os vossos cartões estiverem prontos, pendurados. Para comprarmos ou para fazermos a planificação de quantas panelas precisamos, quantos quilos de arroz nós precisamos para cozinhar, quantos quilos de frango, nós precisamos daquilo que vocês chamam de quê? Mapa. Isto é muito importante. A doutora Avonis esteve a falar durante a aula que deve ser muito bem preenchido. Muito, muito importante. Eu chamo de instrumento vital para o funcionamento da nossa cozinha. É este mapa aqui. Então, esta área aqui, onde vocês de manhã chegam para levantar pão, para além de distribuir o pão, o açúcar, folha de chá e manteiga, também se responsabilizam em receber os vossos mapas e fazer o preenchimento neste mapa mãe, onde vêm todas as enfermarias, que são as enfermarias onde vocês estão, e depois vão lançar quantos números de doentes existem, quantos trabalhadores, quantos estudantes que têm direito à alimentação existem, quais são as dietas que temos de preparar. Depois disso ser preenchido, vou indicar uma outra área responsável por pegar neste mapa aqui para fazer os cálculos de acordo com o menu do dia para cozinhar. Essa é a área do armazenamento, mas pertence à área administrativa. Nós fazemos o pedido de acordo com as nossas necessidades. De onde é que vêm as nossas necessidades? As nossas necessidades vêm através do número de doentes que nós trazemos das enfermarias. Estão a perceber agora como é importante trazer o mapa, mais uma vez? É através daquele número. Então, nós somamos o número de doentes que podem existir em cada enfermaria. Por exemplo, Medicina 1 pode internar até quantos doentes? 50 doentes. Então, 50 medicina, 50 maternidade, 50 não sei o que. Todas as enfermarias, já sabemos, temos mil e pouco doentes que podem ser internados aqui no hospital. E os trabalhadores, quantos são? Isso é já por parte dos vossos chefes administrativos que nos enviam as escalas para nós sabermos quantos trabalhadores existem lá. Mas, quando é o caso do pequeno almoço, são todos os trabalhadores. Este número tem que nos enviar. Quando chega aqui, nós fazemos o plano de acordo com o per capita, que é a quantidade necessária do alimento para cada pessoa. Primeiro, eu quero saber como é que faz que tem, acho que tem mais ou menos alguma coisa assim na enfermaria, né? Um prato, concha ou uma cogeira. Como é que tem feito quando chega a comida? Quando chega na enfermaria, dentro do quarto, como é que é? Panela, chegou o arroz. Servimos. Ou com a chave, né? Bem bonitinho. Atenção, uma concha cheia dessa é 100 gramas para um doente. Uma concha, por isso que nós temos esse tipo de concha na enfermaria. Uma bem cheia. Significa que é suficiente para um doente. Dependendo do tipo de doente, qual é a doença que tem. Temos a salada. Abrimos cuidadosamente. Tentamos organizar. Se é salada de repolho, tudo dá. Por exemplo, é salada de alface. Primeiro o alface, depois colocamos o tomate aí por cima para dar uma cor diferente. É salada de tomate verde. Vou pôr assim. Quem passou entre nós duas aqui? Viram o nosso prato do doente? Foi assim que hoje nós fizemos uma vida a partir do Hospital Central de Mapozo, concretamente na cozinha. Agradecer a toda a vasta equipa do Hospital Central de Mapozo que nos concedeu. Aliás, abriu espaço que nós fizemos, cobrimos aliás a formação aqui dos funcionários que trabalham diretamente com a cozinha, também na Copa. Nós ficamos por aqui. Assim, caro amigo telespectador que esteve na nossa companhia, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. É com enorme prazer que trabalhamos para si. A presente edição do programa da TV Surdo fica por aqui, mas temos um encontro marcado para daqui a sete dias. Até lá.